Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, tô trazendo um vídeo de GTA V É... dificilmente eu trago vídeo no canal, ainda mais ainda um vídeo com facecam Que é onde eu estou agora aparecendo E hoje a gente tá aqui no GTA, eu baixei um mod, um mod que eu tava muito afim de jogar em live Mas como eu não consegui configurar uma câmera ainda pra jogar em live Eu vou gravar primeiro um vídeo mostrando pra vocês como é o mod, é um mod que eu me diverti bastante jogando E eu vou colocar aqui, é um mod caos, ou seja, basicamente entra tudo em caos Resumindo, de 30 em 30 segundos, se eu não me engano, algo aleatório acontece no jogo que eu não vou saber o que é Pode ser que spawne um carro, pode ser que eu só morra, pode ser que chuva baleia Então são coisas aleatórias E o meu objetivo aqui vai ser jogar as missões do jogo, tentar jogar as missões do jogo enquanto o mod tá ativo Eu vou jogar a missão que eu parei aqui, eu não lembro qual foi Mas eu vou continuar onde eu tô A partir do momento em que começar o jogo, o mod já começa a rolar, então vamos lá Bom, o jogo carregou, eu espero que o meu jogo não trave tanto Porque, vocês sabem né, GTA, puxa um pouco do PC Bugou Já, porque já aconteceu alguma coisa E eu não consigo me mexer Logo no começo do game eu não consigo me mexer Eu desativei o mod aqui só pra eu conseguir andar no game Tá, então vamos lá A partir do momento em que começar a barrinha aqui em cima pra vocês O jogo já começou, o mod já vai começar a rolar E vamos lá, um, dois, três e pronto A barrinha ali em cima, quando ela chegar no final Acontece algo aleatório que vai aparecer no canto da imagem pra vocês No lado direito da tela do game E vamos tentar jogar, vamos tentar fazer as missões Vamos escolher aqui uma missão Então, vamos nessa missão Nessa missão aqui embaixo Que eu queria fazer ela E não fiz ainda Oh, eu tô ligando pro Lester Lester, o molester, mano Nós temos um hardware militar Está parado de volta no meu ofício Ok, nós devemos estar prontos para me mexer Nessa coisa Me encontre no labo Tá, aparentemente Dá pra fazer o golpe agora Que era pra fazer E já peguei uma opção ali Deadly I'm Não sei nem como é que fala isso em inglês direito Mas é basicamente Em tudo que eu mirar com uma arma Vai explodir Então Não é bom mirar em nada perto de mim agora Então a gente vai ali pro H Ali no mapa Começar a nossa missão A gente ia pro H Se o jogo não tivesse me teleportado pro céu Em compensação É aqui perto Então se eu conseguir parar em pé A gente consegue chegar lá bem Tá, deu certo Rainbow Traffic Os carros ficam tudo piscando Aí tem aquelas barrinhas brancas ali Do lado do que aconteceu Que significa a duração Quando não tem É porque é uma coisa que só acontece de uma vez E não vai ficar por um tempo Super Hot Super Hot Eu acho que é pra ser igual o jogo, né Quando eu mirar É, fica tudo em câmera lenta Se eu Ah não Tá tudo em câmera lenta Enquanto eu tiver a pé Meu Deus Ou Ué Não é toda hora então Porque agora eu tô normal Enfim, vamos lá Vamos tentar começar a missão aqui Eu vou pular cutscene Porque não é Nossa O jogo me teleportou Fort Zancudo Na hora que eu entrei na missão Será que vai dar certo? Aparentemente deu certo As texturas tinham saído Mas eu acho que deu certo Tá, ainda tá no Super Hot Mas dá pra dirigir Oxe, é só de vez em quando? Por que que eu tô com quatro Ah, é porque o jogo me teleportou Fort Zancudo E o jogo me matou Suicide Em compensação Eu posso colocar pra repetir a missão E já começa daqui Ah, vamos lá Aqui tem câmera lenta Por causa do Super Hot Beleza, vamos lá Palito Bay Palito Bay Tá, é muito longe Onde eu tenho que ir E eu espero conseguir chegar vivo lá Todos os veículos estão invulneráveis Então, o carro tá tranquilo Esse carro aqui Beleza Ele está em volta Então 20, 5 anos de idade Eu acho que spawnou um cachorro Pra ficar comigo Só que eu não sei se Ai, se o cachorro ficou dentro do carro Eu acho que não Porque não tem espaço pra ele Tadinho Mas às vezes eles disparam Uma companhia pra gente Pode ser só um Um NPC aleatório Ou um cachorrinho Ou um macaco Às vezes aparece Ah, velho Cinco estrelas de polícia Sério isso O negócio vai ser fugir agora Enquanto a gente vai Enquanto a gente tá Caminha de Nossa Palito Bay Eu vou tentar subir na montanha Ali Pra ver se dá certo Não, Treva Não atira Só piora Ok Perder Ai Gravidade insana Nossa O jogo vai ficar todo bugado agora Se eu sair do carro Não dá certo O jeito que o carro Não consegue ficar nem em pé ali Mas ok Nossa A gravidade Ela buga A velocidade do carro Muito bizarra Tá Tá tão rápido Que não tá renderizando Algumas coisas O helicóptero tá caindo Eu acho que é isso Que tá explodindo Ai, já saiu Veículos explodem no impacto Não bate em mim Pelo amor Nossa Eles se bateram Vai ser ruim De sair com Tirar a polícia Ou aparece alguma coisa Pra sair a polícia De mim Ou não vai dar certo Ai, não, não, não Não posso bater o carro Muito forte O carro Lá, vamos nós de novo Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Como é? Clima neutro Isso é neutro Por algum caso? Que diabos do sol é esse? Parece uma rosquinha gigante Mas tá estranho Estranhamente bonito Na minha opinião O que foi a sua primeira Bankstone? Eu esqueci Que eu ainda Tá explodindo Por impacto Véi Vamos lá Chuva de baleia Como eu falei Pra vocês No começo do vídeo Chuva de baleia Acho que é uma das coisas Mais estranhas Que tem Porque fica Chuva indo baleia Literalmente Ai, que susto Véi Caiu uma baleia Ficou de noite 88 Outskirt Carcer City Eu tenho que parar Deixar as músicas Do GTA Porque Tenho medo Da copyright Por favor Não me explode 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 Meu Deus Tu viu Muita baleia Agora Bom Foi parte do processo Intervio Eu acho que é como você O que você chama Knew que eu poderia Coop Quero ver se eu poderia lidar com o meu Teleporte Para uma localização Aleatória Mano Eu vou deixar marcado Aqui Nossa Eu não tô nem longe Nem perto Mas dá pra ir por aqui Dá pra ir por aqui Vamos lá Nossa, uma baleia Ainda bem que já saiu O veículo Ziflade Com o impacto Ok, ok Eu deixei marcado Ali porque Às vezes Tem um aleatório Que é tipo Teleportar Para o Waypoint Que é onde eu marquei Sem telefone Não tem telefone Isso É um Importante Michael Fank Bom, como você Por que você não Compartilha com o grupo Eu estou aqui Eu vou fazer Fank O jogo Só me botou Em Fank E eu caí Do carro Tenho que voltar Agora Pelo menos O carro Não me explodiu Me jogou lá Pra peida Sem mapa Mano Tem uma pessoa Que já jogou Muito esse jogo Sou eu Eu sei Pra qualquer lugar Que eu tenho que ir Eu acho que Cortou toda a parte Que o Franklin Contava a história dele Mas ok Vamos lá Ah, nossa Esse é o pior What's happening Continua rolando O mod Continua acontecendo Mas eu não sei O que está acontecendo Não sei quais são As coisas Que estão acontecendo Isso não vai me mostrar Tenho que tomar Todo o cuidado possível Como que eu já estou perto Eu não quero fazer merda Ai, dá pra descer ali rápido Aqui, 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 aqui Calma Aqui Isso Tranquilo Tranquilex Beleza Estamos chegando Ai Tem um alien Spawnou o alien E por algum motivo Tem Os caras estão dançando Dentro do carro Aqui Beleza Tá, agora O meu telefone Apareceu de novo Tá, eu estou chegando O jogo Não me mata Pelo amor de Deus Ai Acho que está com a gravidade Insana de novo Não está Acho que é Para ter feito isso Deve estar Nossa, que medo De dar alguma Merda muito grande Ah Vai, 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 vai Embora por aqui Rápido Ai É Insane gravity In the hood Nossa, vai explodir Chega rápido Chega rápido Chega rápido Chega rápido Chega rápido Acho que exploda Não atira Não explode Não explode Eu estou chegando Pelo amor de Deus Não explode Pedece Para de Não Eu estava chegando Eu estava chegando Eu estava chegando Eu estava chegando Bom Pulei para a parte Aqui que a gente Já está Na Coisa Eu vou passar O vídeo Inteiro Só Só Tentando Chegar Aqui Então Já pulei Para vocês Eu passei Muito sufoco Até chegar Aqui Mas finalmente Cheguei Fogo de Artifício Beleza Estão festejando Que a gente Vai roubar O banco Agora Vamos Nossa Vai ficar Só Explosão Agora Véi Bora 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 suit Tem problema em matar não Nao nona Todos os pedestres são policiais, agora ferrou. Só a explosão que a... Ixi, ficou de dia do nada. Temos que encontrar esse cara de alarme? Fica-me, chute-me. Não, fico-me. Os sheriffs estão aqui. Nós nunca podíamos ter batido com essa explosão. Há outras formas de batá-lo. Eu vou descer. Estou me matando de novo. Eu vou descer. Eu vou descer. Sabe... Mãe... Mãe... É... Isso foi sua culpa! Ai, Deep Friday com um aliás no ar? Que coisa é essa? Tá tudo muito feio, velho. Vamos nos acertar, T! Eu tenho uma minigunha, você! Humor, Lester. T! Deve... Descubra o pão! Está patada! T! 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 A gente está todo por nós! Traga-a! É melhor! É melhor equipar-se! Se você quiser, eu vou desativar e ativar o mod de novo. Eu vou desativar o mod de novo. Toper! T, desliga o piso! Ele está me desligando! Pegue-a! Atenção! 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 Olhe fora! Atenção! Bom trabalho, T! Obrigado! Atenção! Vamos, eu tenho a sua cobertura! Vamos, vamos, vamos! Vamos, T! Vamos, T! Eu não tenho tempo para o seu cacete! Apenas a gente tem que ir para o nosso caminho! Eles estão doidos! Ele morreu do mesmo jeito! Não fez diferença! Vamos lá, vamos lá! Vamos, galera! Vá, galera! Não! É o ônibus! Não! É isso que você está fazendo! Vamos! Temos um pedaço de a polícia! Vamos! É isso que há! Ai! Jesus! O Jesus doido! Beleza, pega essa arma. Nossa, essa arma é muito boa. Eu não consigo subir aqui porque tem que pular. Vamos lá, vamos lá. Pegar o Travel de novo. Tem que mudar para o Michael? Tá, então ok. Vamos lá. Eu tô surpreso que ainda não aconteceu nada tão ruim. Vamos lá, Michael, é feito, é feito, é feito. Diga! O que diabos? Certo, vamo lá. Isso é isso, vamos lá! Mais cabos! Você já viu esses cabos? Vamos lá, Michael! 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 Mais calor! Mais calor! Nooo... Quando ele está na estrada, não conseguiu. É, galera, não dá. Não vou conseguir, é muito ruim. Jogar com esse mod. Obrigado pra você que assistiu o vídeo Eu vou tentar trazer mais vídeo Eu sempre falo isso, né? Ignora essa parte do vídeo que eu falo Mas é isso, se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal Eu ainda tenho uma vontadezinha de chegar nos mil inscritos Ainda falta um pouco Mas é isso Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal Escreve aí no comentário se você quer mais um vídeo desse aqui Eu acho bem legal E é isso galera, valeu, falou, tchau